Música Estamos aqui por trás do Mercado da Ribeira Daqui, gente, dá pra ver a fé aqui em Olinda Onde daqui a pouco a gente vai chegar lá Olha, gente, coisa mais linda, né? Esses casarão aqui, é também um bom local de você vir passear, com sua família Um lugar tranquilo É onde muitas famílias vêm pra cá É um ponto turístico também Eu gosto muito também de vir e certamente você vai gostar, tudo de bom Muitas casas antigas, muitos casarões Onde essas casas aqui tem muito valor pra muita gente, né? A Igreja da Sé, lá em cima É, aqui minha esposa tá falando, gente A Igreja da Sé, lá em cima Ali tem um ponto da Compesa, onde tem um elevador também Não sei se você está vendo Lá em cima, aí tem um elevador das pessoas só pra olhar o mar em Olinda Muito bom daqui, gente A Academia Santa Gertrude, né? Que fica no Móculo da Sé Ah, é, tem a Academia Santa Gertrude ali, gente, também Lá em cima, tem a Academia Onde daqui a pouquinho a gente vai chegar lá Onde daqui a gente vai chegar lá Aqui é conhecido como Mercado, né? O Mercado, diz Antigamente é conhecido como Mercado da Ribeira Que antigamente, né? É, pegava os escravos, botava aqui pra vender Aí ficou aqui como Mercado da Ribeira Temos aquela pedra também ali, né? Muito antiga É uma pedra estrela O Mercado, Bernardo Vieira, né? É Bernardo Vieira deu o primeiro grito em favor da Fundação da República Entre nós Aqui foi dado o primeiro grito É Hoje tá um pouco simples, né? Dá pra mais tarde, vai começar Chega a vários pontos Pessoas de turismo, né? Muito frequentado É, muito frequentado aqui Os casarões É, muito antigo Lembra quando a gente vinha aqui pequeno, né? Era pequeno As escolas sempre traziam a gente Pra conhecer a nossa cultura Então sempre a gente vem aqui pra Renovar as lembranças, né? Muito bom aqui E sabendo bem que essas ruas aqui São pontos que as pessoas fazem filmagem pra Programa, de televisão Começam a casa aqui mesmo Tem um É, todas as casas aqui tem história, né? Tem história Mas lá na frente tem uma praça Olha aqui, gente É Muito bom contar a história de Orlando Essa é minha esposa Não liga não, mas ela é assim mesmo De óculos escuros Eu fico animada aqui Quando eu tô aqui, ó É um astral muito bom É Isso aqui é o Mercado da Ribeira É Hoje ele tá folgando Aí a gente tirou o dia pra passear Estamos aqui na rua Né? Liga aqui o Mercado da Ribeira O Museu do Mamulego É, o Museu do Mamulego Fica lá mais na frente Mais lá na frente Aqui fica uma capela, né? Aqui são Aqui também Fica a pousada dos quatro cantos Aqui em Olinda Onde é bastante frequentado É Um ponto muito atrativo, né? Para as pessoas que vêm aqui em Olinda Eu estou só mostrando um pouco aqui, né? Da Da rua de Olinda Tá vendo, gente? É muito bom aqui, ó Essas ruas também ficam repretas Uma moto passando Ignora Gente, aí Nos carnaval de Olinda Nas festas Ou à noite Nas festas aqui Fica cheio de gente Essas ruas Ficam lotadas Conhecida como Os quatro cantos de Olinda Quando você vier Você vai Certamente Querer conhecer aqui Esse pedaço É um lugar muito bom também Lugares de encontro Onde as pessoas vêm Os casarões são coloridos, gente Muito legal aqui Temos também Aquele casarão vermelho Que é bastante histórico Aqui em Olinda Essa praça aqui, gente Nas festas Ficam cheia Lotada de turistas É muito bom Passear aqui também Lugares prediletos Que eu gosto muito Temos também Esse casarão, gente Que já tá até Pichado uma janela Que eu acho Uma maldade isso É Até falta de educação, né? Porque Um casarão desse histórico Mas ainda Tá bastante conservado É um lugar Onde as pessoas Também gostam muito De passear Vim visitar em Olinda Temos essa varanda Aqui, ó Enorme, né? Uma varanda Muito boa Uma casa Muito antiga Aqui em Olinda Onde as pessoas Gostam muito De vir Visitar Minha gente Hoje estou aqui Passeando no Carmo Em Olinda Aí resolvi mostrar Essa igreja pra vocês É Uma igreja turística, né? Onde vem muitos turistas É Onde tem muitas coisas Aqui em Olinda É um lugar bonito, né? Um lugar bem exótico É Temos a praça Tudo de bom, gente Eu gosto muito de passear Quando você vir em Olinda Você vir aqui no Carmo Na Praça do Carmo Em Olinda Você vai gostar, viu? Muito bom Eu gosto muito, gente É um lugar tranquilo Legal mesmo Estamos aqui na Ladeira da Misericórdia Conhecida como Ladeira da Misericórdia Só misericórdia pra subir Mas é muito bom Quando você chegar lá em cima Você vai ver que vale a pena Vamos lá comigo? Acho que vou subir de costas Pra ver se consigo subir mais rápido Mas é bom Aqui temos pedra, ó Na Ladeira Essas pedra aqui Tudo de bom, né? O negócio cansa, viu? Enquanto isso Enquanto isso Minha esposa tá subindo Mais rápido que eu Cheguei até ficar tonta, gente, ó Subi a saladeira Consegui! Bastante alta Mas vale a pena Olha o mar Daqui já deu pra ver o mar, né? Olha o mar Já tá se vendo Voltando! 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 Vamos lá Chegamos na academia Aqui gente é um lugar muito bom também Muito procurado pelos turistas É tudo de bom Ainda estou um pouco cansada dessa ladeira Mas normal Nós aqui em Olinda já estamos acostumados Com essa ladeira Com esse sobe e desce de ladeira Veja como é linda a paisagem Para mim é o lugar mais bonito de Olinda Outros podem até não acharem Mas eu acho que é o lugar mais bonito Gosto muito Eu e meu esposo sempre vem aqui comer uma tapioca, um acarajé É muito bom Mas ela pagando né? É, eu pagando Não, ele paga também Só um copo d'água Não, eu pago mesmo um acarajé para ele Eu gosto mais de tapioca e ele de acarajé Nós estávamos lá embaixo né? Se vocês lembram E tudo de bom Estávamos lá no mercado da ribeira E agora estamos aqui na fé em Olinda É Ali é a nossa praia Eu acho que é um dos lugares mais procurados aqui em Olinda Sempre que você vai encontrar famílias de outros países E turista né? Sim A CIDADE NO BRASIL E ainda tem mais, tem muita coisa para filmar. Um dia não dá para filmar tanta coisa em Holanda. Mais uma igreja aqui para você conhecer, na Sé, em Olímpia. É muito histórica essa igreja, onde vem muitos turistas. É muito bom aqui, gente. Sempre tem movimentos aqui, tem muitas festividades por aqui. E aqui vai chover. Aqui é muito ventilado. Dá para se distrair bastante? Estamos aqui nessa vila de loja, onde você vai encontrar variedade de artesanatos. Muito lindo, né? Valorizando todos os artesãs de Olinda. Obrigada.